Vamos subir a serra Um bichará pra topar o frio de agosto E um açolinde pra garantir o sossego Um bichará pra topar o frio de agosto E um açolinde pra garantir o sossego Pagava entrada com direito a um grono quente Pra não brigar ainda ouvia algum conselho No Lusque Fusque e aquele mundão de gente Ia troteando num chão duro e de esparelho Os primos Silva, os gaiteiros de recurso Iam tocando bem na maneira serrana Gente da Valha sempre teve muito pulso Que nem um Tauro se passava com as paisana Gente da Valha sempre teve muito pulso Que nem um Tauro se passava com as paisana Baile na serra é baile de respeito, cheiro Minão do baile alguns ficavam de Valbe Rodão dos pingos lá por baixo das figueiras Já se marcava novo encontro pela tarde Tiro de laço, futebola e domingueira Chegou a idade e o corpo não se governa Pela varanda onde passo meus domingos No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo Que só me resta recordar um tempo lindo Porém, eu me resta recordando o tio Gonzaga dos Reis Assim, desse jeito Meio maniquem na bacharia I live manu do companheiro I live manu do companheiro I live manu do companheiro O que é isso?